A lei dos juizados especiais completa 20 anos e para comemorar a Corregedoria Nacional de Justiça reuniu essa manhã os coordenadores desses juizados. Eles também assistiram a apresentação do programa Redescobrindo os Juizados Especiais, que faz uma reflexão sobre esse tipo de justiça simplificada. Magistrados dos juizados especiais civis e criminais de todo o Brasil marcaram presença no encontro realizado no Superior Tribunal de Justiça. Eles puderam refletir sobre a importância dos juizados especiais e responder a um questionário, que dará origem a um banco de dados para o diagnóstico da situação atual dos juizados especiais em todo o país. Nós temos que mudar a mentalidade dos juízes e é por isso que nós pregamos sempre que os juizados têm que ser estruturados longe da justiça tradicional, porque ele é regido por critérios absolutamente distintos. Quando na justiça comum o tecnicismo e o formalismo predominam, nos juizados é informalidade e simplicidade. O programa Redescobrindo os Juizados Especiais é uma iniciativa da ministra do STJ e Corregedora Nacional de Justiça, Nancy Andrigui, e tem como metas dinamizar essa especialização do sistema judiciário brasileiro e estimular o aprimoramento das atividades dos juizados especiais. Qualquer causa que, de menor complexidade, você exatamente vai resolver esse litígio junto aos juizados, que tem toda a estrutura de conciliador, de juiz leigo, de juiz togado, para acelerar esse atendimento. Legenda Adriana Zanotto